Olá, minhas amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica Oliveira, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. E no vídeo de hoje, eu vou testar um produto, que já tem um tempão que eu tô querendo testar ele. Já tem o óleo da Olaplex, e no meu aniversário eu acabei ganhando essa máscara aqui, a número 8. Essa marca aqui é muito famosa na gringa, né? Ficou muito famosa nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Na gringa em geral. Pra quem não sabe, eu moro aqui na Holanda. Essa daqui, gente, é a máscara número 8, né? A máscara de hidratação intensa, tá? Os produtos da Olaplex, eles são numerados, então, número 1, número 2, número 3. Ele tem vários passos, né? Assim, é um número gigantesco de produtos. Tem produtos pra fazer pré-pull, tem produtos, tem os óleos, tem proteção térmica, produtos de finalizar, shampoo, condicionador. Enfim, tem vários produtos. Eu queria trazer aqui as primeiras impressões pra vocês, porque eu vou testar mais vezes e vou trazer resenha. Tem vários produtos que eu estou testando pra poder trazer resenha pra vocês, mas eu tô sempre tentando gravar primeiras impressões. Porque eu sei que quando a gente compra esse tipo de produto, principalmente produtos caros, a gente quer usar e ver o resultado logo de primeira. E, às vezes, não é assim que acontece, sabe? Essa marca Olaplex, esses produtos, eles são voltados pra cabelos que estão extremamente danificados. Principalmente pra cabelos loiros, tá? Então, é uma linha mais voltada pra cabelos danificados, pra cabelos que passam por química. Porém, gente, o meu cabelo é um cabelo seco, é um cabelo que eu faço uso de fonte de calor e pinto de vez em quando. Então, o meu cabelo não é extremamente danificado, né? Meu cabelo tá até muito saudável. Apesar de eu estar perdendo muito cabelo e eu estar sentindo as pontas muito secas, o meu cabelo, em geral, não é um cabelo danificado. Então, eu vou fazer o resumo aqui dessa máscara, tá? Ela vem nessa embalagem aqui de 100ml. Para todos os tipos de cabelo sem sulfato, sem parabenos, máscara restauradora concentrada. Adiciona brilho, suavidade e corpo, ao mesmo tempo que proporciona hidratação. Duas vezes mais brilho, quatro vezes mais hidratação, seis vezes mais suavidade e 94% dos usuários viram que adicionaram mais corpo ao cabelo. É uma máscara que você aplica no seu cabelo ali, né? Depois do shampoo, deixar de 10 minutinhos e enxágua. Aqui tá falando que você pode aplicar de dois a três pumps. Vai depender do tamanho do seu cabelo. Ela tá lacradinha. Eu nem tinha aberto ela ainda. Ó, essa daqui é a textura dela. Vamos ver. É uma textura bem gostosa e tem um cheiro bem gostoso. Tem um cheiro bem gostosinho, mas um cheiro suave, digamos assim. O meu cabelo tá limpo porque eu lavei ele ontem. Porém, eu vou lavar ele de novo. Eu vou usar esse shampoo aqui da Moroccanoil. Que é um shampoo de hidratação. O meu condicionador desse daqui já tá quase acabando. Mas o shampoo tem mais. Porque eu sempre vou intercalando com outros shampoos que eu tenho. Então acaba que os meus shampoos de... Que eu compro par, né? Shampoo e condicionador. Acaba que sempre sobra shampoo. Porque eu tenho mais quantidades de shampoo. Eu compro shampoos soltos. Shampoos de limpeza, por exemplo. E os meus condicionadores de parzinho sempre acabam primeiro. Então eu vou usar esse shampoo. E vou aplicar a máscara no meu cabelo. Eu vou voltar aqui pra aplicar a máscara junto com vocês. Cabelos lavados. Vamos agora aplicar a máscara. Vou dar um pump. Um pump sai uma quantidade ok de produto. É uma máscara grossa. Mas ela espalha bem. Vamos lá. Hum! Tá desembaraçando o cabelo. Fácil. Vou dar mais um pump. Um pump. Gente do céu. Mais um. Só pra ter certeza. A maioria das resenhas que eu assisto sobre os produtos dessa marca. Tirando o óleo, né? Que as pessoas gostam muito. E eu tô amando o óleo que eu comprei. É que os produtos... Muita gente fala assim... Hum! Comprei. Só achei ok. Não achei nada demais. Por enquanto, o meu cabelo ficou assim, desmanchando, tá? Desembaraçou completamente o meu cabelo. Olha aqui. Eu lavei só com o shampoo. Ele tá todo embaraçado. Porque eu joguei o cabelo pra frente. Pra poder lavar. E aí... Olha o tempo de cabelo na minha mão. E aí... Quando eu fui aplicando aqui, ó... O cabelo, ele já vai desembaraçando, gente. Muito rápido, sabe? É que ela desmaia o cabelo. Pelo menos o meu, né, gente? Segundo pump. Terceiro pump. O cheiro é bem suave. Vou deixar agindo aqui os 10 minutos. Vou enxaguar. Vou finalizar o meu cabelo. Acho que eu vou usar escova secadora da Revlon. Não sei. Eu só vou usar meu Dyson. Eu conto pra vocês depois. E é isso, gente. Vou deixar aqui agindo. Vou enxaguar. E volto com o resultado. Então, gente. Voltei aqui, ó... Com o meu cabelo completamente seco. E eu tenho algumas considerações antes de escovar o meu cabelo. Quando eu terminei de enxaguar o cabelo... O cabelo continuou muito, muito macio. E eu cortei o meu cabelo hoje. Então, enquanto eu estava manuseando, né? Pegando no meu cabelo. Eu senti ele muito macio. Porém, o cabelo foi secando. E eu não senti que o cabelo ficou tão macio quanto parecia que ia ficar. Entendeu? E aí, ó... Esse aqui é o resultado do meu cabelo sem nenhum produto, né? Porque como eu vou escovar ele... Acabou que eu não passei nenhum levinho, nenhum produto pra finalizar. E esse daqui é o resultado do meu cabelo. Tá um cabelo macio, tá cheiroso, mas tá um cheiro bem suave. Então, provavelmente, agora que eu vou escovar, vai sair. E o meu cabelo, gente, não ficou com frizz. Tá bonito, tá polido, sabe? Não tá tão macio e nem com tanto brilho quanto eu achei que fosse ficar. Mas eu gostei bastante do resultado final, ó. Tá bem gostoso a textura do cabelo, mas confesso que eu esperava um resultado melhor. É importante também mostrar o cabelo antes de escovar, porque o cabelo escovado, ele sempre fica com mais brilho, né? E eu queria ressaltar esse ponto do frizz, que realmente eu senti que o meu cabelo não tá com frizz, tá? Tá macio. É isso, tá sedoso, mas assim, não tá extremamente sedoso. Tá gostoso ao toque também. E tá bastante leve o cabelo, acho que é isso, assim. Gostei. E tá bastante leve o cabelo, acho que é isso, assim. E tá bastante leve o cabelo. Então, gente, voltei aqui com o resultado do cabelo e eu tenho algumas considerações. Primeiro, vocês viram que quando meu cabelo tava seco naturalmente, eu comentei que ele não tava com tanto brilho. E normalmente, quando a gente escova o cabelo, o cabelo fica com um pouco mais de brilho. Então, é exatamente isso que aconteceu. Eu tô... eu abaixei a janela aqui. Tô só com a luz do softbox, mas eu vou deixar umas imagens do cabelo com a luz natural, tá? E, gente, ó... o cabelo ficou extremamente soltinho. Ficou bem macio. Tá muito macio o cabelo. Então, eu realmente senti essa questão da maciez. Gostei muito do resultado. Porém, não amei tudo. Por quê? Eu sempre gosto do ponto de ver o produto no cabelo natural. Então, eu vou usar ela de novo, vou usar outras vezes. E da próxima vez, eu também vou usar um produto pra finalizar o meu cabelo, né? Um leave-in pra finalizar o meu cabelo. E aí, eu vejo o resultado. Porém, quando a gente passa o leave-in no cabelo, depois de usar, por exemplo, uma máscara potente dessa, às vezes pode mascarar o resultado da própria máscara. Por isso que eu quis vir trazer, mostrar pra vocês o cabelo natural antes de escovar. E esse cabelo, gente, tá absurdamente soltinho. Se a sua intenção é comprar essa máscara pra usar com seu cabelo escovado, apenas compre, gente. Porque desde o primeiro, da primeira toque da máscara, eu senti a textura dela, uma textura bem gostosa. Na hora que eu apliquei no meu cabelo, que tava totalmente embaraçado, ele foi desembarassando, assim, só com os dedos, com as pontas dos dedos. E isso é muito legal, porque tem máscara que você precisa realmente pentear o seu cabelo com a escova pra poder desembarassar. E eu senti que o meu cabelo ficou malemolente desde que eu comecei a aplicar, até na hora que eu enxaguei. O cabelo foi secando, ele foi continuando macio, com essa malemolência que a gente gosta. Porém, eu não achei que ficou tão macio quanto tava o cabelo molhado, entendeu? Então, quando o cabelo foi secando, ele foi ficando um pouquinho mais áspero. Mas o resultado, com certeza, pode variar de cabelo pra cabelo. Eu vou testar essa maravilhosidade aqui outras vezes. E depois eu volto com a resenha completa pra vocês. Mas fica aí as minhas primeiras impressões sobre essa máscara. Quem teve a ideia de dar essa máscara? Muito obrigada! Amei, gente! Muito bom! Talvez se você tiver o cabelo mais danificado, tiver um cabelo com descoloração, por exemplo, luzes, eu acho que talvez você sinta um pouco mais de potência, sim. É isso, gente! Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo! E até o próximo! Tchau! 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 Tchau!